Música Você já pensou em trabalhar de onde quiser? Saiba que o trabalho remoto já é realidade. A Campus Party Brasília debateu o assunto. Há 5 anos já, a gente trabalha com um time e clientes distribuídos pelo mundo. Ou seja, a gente tem pessoas aqui de Brasília, mas a gente também tem pessoas de BH, de Campos do Eta Casa, do Rio. E os nossos clientes também. A gente tem clientes de São Paulo e até clientes do Vale do Silício. A Grace Tech Labs, ela opera totalmente remoto. A gente tem escritório em Brasília, tem escritório em São Paulo e tem uma filial em Recife. E a nossa ideia hoje sempre foi de deixar as pessoas em casa. E o nosso escritório daqui, por exemplo, tem 6 meses que ninguém vai lá. Mas essas são apenas duas das diversas instituições que adotam o sistema. Pesquisa da empresa americana de software, Citrix, mostra que metade da força de trabalho será remota até 2020. Já tem exemplos de empresas de várias áreas implementando, desde automobilística, animação, até a Virgin, que é uma aerolinha dos Estados Unidos. Já começou a adotar esse tipo de trabalho, porque ele abre vários tipos de possibilidades. E até quando você vai pensar de uma empresa, ele abre acesso a novas pessoas para você trabalhar junto, acesso a clientes que você não teria acesso de você se você estivesse com pessoas só da sua cidade. E quem adota o sistema garante que funciona. A minha visão é de que cada vez mais trabalho remoto, menos reunião, mais produtividade e mais qualidade de vida. Desde que eu comecei a entrar nesse regime de trabalho remoto, a minha qualidade de vida subiu exponencialmente.